É, manos, a temporada 7 do Fortnite tá chegando ao fim. A famosa temporada da Doutora Sloane, dos aliens, já tá, né, com os dias contados, porque daqui a alguns dias vai ser lançada a temporada 8. Então, encarecidamente, eu queria fazer alguns pedidos, né, para Epic Games, uma mensagem pra eles de algumas coisas, né, que eu acho que seria legal, né, mudar no jogo aí pra próxima temporada. Remova logo esse local do mapa, ninguém aguenta mais Castelo do Coral. Na verdade, eu não sei por que ficou tanto tempo, se ninguém cai aqui, essa aberração tem que sair do mapa. Chaminés Chamoscantes, eu até que gosto do local, só que nunca mudou desde o início do capítulo 2. Então, como o cubo possivelmente vai voltar, acho que seria legal, né, mudar aqui Chaminés Chamoscantes. O que que é isso aqui, manos? Tiraram o coitado do fundação, né, que tava relaxando no pináculo, tacaram ele no oceano, né, sem dó, e colocaram uma cratera, isso aqui tem que mudar também, e Pântano Grude, né, tiraram o Slurp do local, então ficou completamente inútil, né. Possivelmente o Pântano vai sair, eu espero que isso realmente aconteça, já que agora não faz o menor sentido tá no mapa. E por fim, né, falando então da maldita nave alienígena. Quando lançou a temporada, né, todo mundo tava gostando, porque era uma novidade, né, tava todo mundo, que legal, que divertido, mas agora ninguém aguenta mais essa nave. Qualquer luta que você tá no meio da partida, brota essa maldita nave, e te atrapalha, te mata, te enche o saco, ninguém aguenta mais essa maldita nave alienígena. Então, né, pensando nisso, eu vou fazer esse vídeo, então, né, caindo nos locais, que eu acho que vão mudar na próxima temporada, que eu quero que mudem, então, né, bora lá sofrer um pouco. Então, eu vou pousar aqui no castelo pra ver o que que tem aqui, manos, e pra variar? Não tem ninguém vindo pra cá. Não, guarda, não vem. Ah, guarda, eu tava de boa. Toma, guarda, toma! Opa, alguém vai me caçar, então? Então é você, minha caçada, né? É você, minha caçada, né? Não vai correr, Batman, não vai correr, Batman. Não, Batman, não, Batman. O Batman vai correr ao vivo, ao vivo. Batman peidou na farofa. Opa, o Batman tá aqui ainda. Opa, Batman, opa! Quase que eu fui, mas tu foi primeiro, e eu vou morrer. Jump me salva, Jump. Jump, 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 jump. Isso aí, Batman, pode ficar expectando que eu tô vivo. Ó, vou até dançar pra ti aqui, ó, Batman. Não. Não. Não chegue perto de mim, lobo. Não chegue perto de mim. Vem cá, lobo. Eu preciso de mais carne, lobo. Preciso de mais carne. Pantano grude. Vamos ver o que que tem aqui, vamos ver. Cadê o pessoal? Ah, não tem ninguém. Epic, o que que é isso, Epic? O que que é isso, Epic? Um quadro voando. Ninja, ninja. Vou ter que eliminar o ninja. Levei. Não era o ninja, não era o ninja. Ah, esse aqui é o ninja. Nossa, mano, tem um ninja aqui na minha frente. Ah, o ninja é bote. O cara fugiu. O cara pegou um carro. Opa, opa. Furou o pneu, furou o pneu. O cara fugiu. Fez tudo isso pra morrer. Igual. Opa, opa. Não, desviou. Vou ruxar porque eu tô afim de morrer. Tô ficando sem material. Opa, opa. Editou, editou. Aê, nice. Nice. Ah, lá vem, lá vem o cara da... Certamente estou invisível. Uou. Aê, tomou. Não, Alin, não venha me abduzir, Alin. Sai, sai. Isso. Mano do céu. Nossa, tem outro cara aqui. Que isso? Tinha dois caras aqui. Entendi, foi nada. Levei um, levei outro. Opa, opa. Olha o que eu achei ali. Olha o que eu achei ali. Tem que ir gatinhando, hein. Tem que ir na... Mocada no mocadinho pra pegar essa lhama aqui. Opa, calma, calma. Opa, opa. Nice. Morreu. Nossa, coitado do cara. Coitado. E eu vou pular lá, eu não quero nem saber. Opa, opa. Jogador. É o Kane, é o Kane, é o Harry Kane. O cara correu pra... O cara, o cara vai se matar. Ah não, ele pegou a nave. 500 quei pro cara. Ah é, porque é por isso que tu tem que remover esse negócio. Eu usei o meu jump pra ir buscar o cara. Ele só pegou a nave e fugiu. Mas aí é complicado. Agora eu sou obrigado a pegar essa nave, ó. Eu não queria. Eu rushei no cara de jump. Mas ele pegou a nave e fugiu, mano. Agora eu vou atrás dele com essa nave. Não quero nem saber. Tá aqui o Harry Kane. E aí, Harry Kane, qual vai ser? Tá ali o Harry Kane. Ah, o cara usou o escudo agora. Onde é que eu tô? Que isso? North Pump lendária. Muito obrigado, Harry Kane. Rifle lendário. Ah, encontrei os meus amigos de novo. Ó, se vocês não me atacarem agora, eu não ataco vocês, beleza? Vou passar de mansinho. Ó, finja que eu sou seus amiguinhos, hein? Ó, de mansinho. Se me atacar, morreu. Cala a boca! Isso, muito bom, muito bom. Dessa vez eu vou deixar passar, hein, lobinhos. Nossa, o Superman matou o lobo. Superman, que isso? Ih, o cara vai fugir de caminhão. Dá uma carona, dá uma carona, brother. Isso, dá uma carona. Não, eu queria ser seu amigo, cara. Tá ok, eu queria ser teu amigo, né? Ah, eu só queria ruxar num, mas tem outro. Nossa, que que isso? Tomei HS. O cara botou um jump pra mim, eu te amo, cara. Ah, zedou pra mim. Nossa, matei, matei, matei. Não, não, não. Não acredito, fiquei inseguro. Eu quero ver quantos sem cérebro vão cair aqui no... Não, tem um cara caindo aqui. Ai, ai. Nó, morreu. É, mano, esse cara não tá bem na cabeça pra ele pousar aqui no meio, né? Será que o tubarão ataca a vaca? Vamos ver, ele ataca a vaca ou não? Não ataca, né? Impressionante, você não me deixa em paz. Ha, é isso aí, tubarão. Fica longe, a vaca... Ó, a vaca nada rápido, o que é isso? Opa, vaquinha me leva para a treta. Vou repetir a dose pousando aqui nesse fundo de poço. Tem alguém vindo pra cá? Sim, senhor. Pegar pump. E aí, cara? E aí, cara? Ah, pump não... Ah, não. Vem duas pump azul, né? Nem pra vir um rifle pra eu matar o cara. Opa, opa, opa. Ah, vou morrer. Nossa, olha o Nick, olha a skin. Estou morto já. Não. Editou, editou, morreu. Editou, headshot. Ele vai editar e deseditar. Ele acha que eu sou bobo, né? Ele acha que eu sou bobo. Não saiu o tiro. Nó! Seu bobo, seu bobo. O quê? Tem um cara ali, mano. Tem um Loki ali de pé numa rampa. Olha o Loki, velho. O Loki fazendo um parkourzinho ali. Brrrr! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.